Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida, dando continuidade da semana passada, hoje estamos conversando com Heloísa Pires. O assunto é tragédias e resgates coletivos, para poder entender um pouco por que a espiritualidade permite estas tragédias tão dolorosas e que famílias sofrem tanto. Heloísa, estas tragédias vêm acompanhando a sociedade humana desde os tempos primitivos. Elas são necessárias? Claro que não. Alguns males, diz a Gênesis, fazem parte do crescimento do planeta. Já assistimos a terremotos, problemas vários, mas nós criamos os piores. A deseducação das crianças. Agora, nessa última tragédia de Brumadinho, onde está o AB, que não aparece com todo o seu grupo de advogados para exigir que a Vale pague o que deve, indenize e reconstrua a cidade. Mas diz que indenizou. Indenizou o quê? Aquilo é uma gorjeta. E depois tiraram a gorjeta, segundo me informaram. Não sei, tem que ver. Mas no primeiro, em Mariana, não fizeram nada. Onde estão os direitos humanos? A ONU. A ONU que, no caso de qualquer bandido, aparece, grita ou abê os direitos humanos. Quando o trabalhador morre, ninguém fala nada. É o problema, exatamente, de se perguntar quanto vale uma vida. Quanto vale uma vida do trabalhador? Quanto vale? Qual é o preço de uma vida? Sim, porque tudo nós fazemos um preço. Vale mais a vida do político corrupto do que do trabalhador? Qual é o salário e os benefícios de um político, de um ministro? Quanto mais trabalhador ele for, mais riscos ele corre, menos ele ganha. Menos ele ganha, menos é respeitado. Então, quanto vale na Terra o trabalho? Quanto vale o ser humano? Agora, se pergunta, há algum benefício nesses fragelos? É consequência. Há porque nos desperta. Nós começamos a refletir. Mas o jeito de evoluir deveria ser outro. Por vontade própria, por esforço interior e por exigência. O AB se faça presente, Ministério Público. Eles têm que pagar. Vamos falar agora. Eu acho que a única maneira que vai ser paga é reencarnar de novo como um operário numa própria instituição. Numa mina de carvão. Numa mina de carvão. Mas, ao mesmo tempo, aí surgem espíritos bons que vão dar o exemplo, que têm força interior, que auxiliam a Terra. E os maus, os ousados, estão às vezes, por enquanto, como você diz, amanhã encontrarão a lição difícil. Mas estão ainda no relativamente bem bom. Porque não acredito que fiquem no bem bom com a consciência pesada. Até que ponto o homem é responsável por isso? Porque muitas vezes, você disse bem, na hora das indenizações, sempre aparece um bom advogado, um bom juiz, para livrá-los de quanto menos puder. Então, o homem em si, a responsabilidade dele, até quanto ele tem que pagar por isso, Heloisa? Olha, ele vai ter que se corrigir através de lições muito difíceis, que ele mesmo vai escolher quando puder. Porque alguns, descobrindo os erros lá no mundo espiritual, se desequilibram tanto que nascem encarnações difíceis, mas de misericórdia. Que é a hora em que eles conseguem sossegar um pouco, porque temos todos criados iguais, a constituição divina. Não é Deus quem nos julga, diz meu pai, no mistério do ser ante a dor e a morte, Herculano Pires. Cada um se julga. Deus é o pai da parábola do filho pródigo. Mas nós, na medida em que amadurecemos, vamos nos julgar e escolher as lições difíceis que vão apagar nossos erros. Espiritualmente falando, as pessoas que perecem nessas tragédias são mais imperfeitas, moralmente falando, do que aquelas que desencarnam de um modo natural. Por exemplo, numa tragédia destas, muitas vezes morrem adolescentes, jovens. Até isso é um castigo? Não. O que é? O livro dos espíritos nos diz, espíritos corajosos podem aceitar vidas difíceis e encarnações difíceis. Espíritos covardes podem implorar por vidas mais fáceis. Não é isso que caracteriza o crescimento espiritual. É o fato de todos que estavam lá, ou pelo menos a maioria, se expressarem como trabalhadores, honestos, ganhando pouco, corretos, lutando, sobrevivendo com dificuldade. Isso precisava acontecer? Todos no nosso passado temos erros cometidos. Para qualquer um de nós, com um governo desgovernado, isso poderia acontecer. Mas não precisa fazer parte da nossa história, que tem que ser construída de uma forma que consigamos apagar os erros através do amor do serviço ao próximo. A lei é essa. Nós é que permitimos que os ousados contrariassem a lei e, através dos séculos, aceitamos o poder de os desgovernados. Reis, aquela corte inútil em volta do rei. Agora, o senado, quantos senadores diminuiu o número? Então, nós temos, somos convidados. O gari, aquele que vende a carne, aquele que recebe as pessoas em qualquer casa de oração, somos todos iguais. Alunos do planeta Terra. Não por acaso, sofrendo, passando pelas mesmas alegrias e mesmas dores. Entre essas vítimas, quem está colhendo e quem está plantando? Você está falando exatamente que somos todos. Quem está colhendo já? Os que desencarnam prematuramente assim ou aqueles que, invigilante, provocam as tragédias? No livro Sexo e Destino, é lindo o livro e tem uma oração linda, é de André Luiz. Tem uma oração linda que cuida da família que está com vários problemas. Ele ora por quem? Não pelas vítimas, porque ele diz que elas, por elas mesmas, estão assistidas pela luz. Ele ora pelo que está agindo errado. Ele pede por todos os tiranos, por todos os que castigam o próximo, por todos que provocam sofrimento e dor. Porque estes estão plantando uma colheita difícil. Os outros estão se libertando de situações difíceis. Um esclarecimento agora, para muitas vezes que acontece isto após essas mortes. Tantas mortes assim. Após ocorrerem estes episódios, há quem aponte estes locais como assombrados, amaldiçoados. Fica ali alguma coisa em termos espirituais? Esse medo pode, muitas vezes, permanecer. Ah, os espíritos ainda estão soterrados lá. Ah, eles ficam. Pode acontecer isso? Acontece, às vezes, em alguns castelos assombrados, mas, em geral, com aqueles que fazem o mal. As vítimas sempre são socorridas e assistidas. Tem na revista Espírito, um espírito danado é o título. É um espírito que matou o próprio irmão. Primeiro ficou louco pela mulher do irmão, matou o irmão. Ele, quando desencarna o irmão, já está em regiões melhores. Mas, ele fica mergulhado no próprio crime, lembrando, 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 até ser socorrido na sessão de comunicação da Sociedade de Estudos Parisiense. Ele diz, pela primeira vez, consegui um pouco de paz, continue a orar por mim. E ele volta várias vezes para se libertar dele mesmo. Como esses espíritos são acolhidos no mundo espiritual, os que desencarnam, assim, nestas tragédias grandes? Com todo amor, com todo tratamento, são considerados, principalmente, quando são trabalhadores, heróis. Na hora que veio aquela corrente de lama, vários que trabalhavam na vale tentavam, alguns conseguiram fugir. Trabalhadores, honestos, estavam lá no horário certo, ganhando pouco, comendo mal, em geral, vivendo mal. Mas estavam no seu posto, disciplinadamente, são heróis. Vão ganhar uma medalha no peito e o amor da espiritualidade superior. Ai daqueles que estão em seus cômodos, sofás, em suas camas fofas, provocando a tragédia. Ai deles! Se há sofrimento para os que desencarnam, a família também está envolvida em esses débitos morais? Todos nós estamos envolvidos. São laços que nos unem. Às vezes, a gente vê família que um olha o outro com raiva. Não por acaso. É o passado e todos devem se perdoar e se amar. Mas a nossa família, Emmanuel, diz, estamos sempre no lugar certo, com uma pessoa certa e com as condições necessárias à nossa aprendizagem. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos hoje falando com Heloísa Pires. Há quem diga que Deus castiga pelo mau uso aqui na Terra. O mau uso da própria Terra. É assim mesmo, por exemplo, fazer uma casa numa encosta, como esta que caiu do rio, esta tragédia da chuva. Que culpa tem a espiritualidade, não Heloísa? Eu ouvi até um padre, o padre Juarez, falando uma vez na televisão. Não foi Deus que mandou construir em casa onde não deve. Não é Deus que manda avançarem sobre os aeroportos. O homem tem que pensar antes de construir suas casas. E, sobretudo, um governo que se preze de homens responsáveis e equilibrados, tem que verificar para quem vai vender as instituições públicas. A Vale era pública. Precisava privatizar, sim. Mas para quem? Qual o contrato? Qual a responsabilidade e as condições? E agora eu pensava que tivesse mais de 20. Você falou em mais de 100 dessas barragens no Brasil. Há muita pelo Brasil lá fora. É o Brasil lá fora que tem. Em Pirituba tem uma. Correndo realmente. Então, é exatamente. Falando-se em barragens, aqui em São Paulo os viadutos estão prestes a desabar. Nunca foram vistoriados pela prefeitura. Ô, Nena, é ridículo. Você viu em Paris e na Espanha estourando bujões de gás e queimando tudo? Que mundo é esse que não cuidamos nós mesmos das nossas condições necessárias à sobrevivência? O homem tem que acordar. É, nós temos que acordar. Porque nós somos como criança que realmente põe o dedo na tomada porque ela não sabe o perigo. Não sabe. Precisa queimar o dedo. Precisa queimar o dedo. Põe o dedo num ventilador andando. Agora, nós vamos fazer inconsequentemente. Somos alienados, não é? As professoras têm que ser preparadas para fazer isso na escola. Por exemplo, teria que ter uma lei que não é permitido ligar o celular em vias públicas. Já se falou no carro. Agora, na rua, outro dia andando pela calçada, tropecei com uma menina que realmente ela estava. Eu também estava errada porque eu estava de cabeça abaixada. Mas ela estava com o celular falando e era bem mais moça do que eu. Então, não pode usar o celular na rua, na calçada, né? No carro, né? No carro. Ontem, um taxista com ele na mão. Falei, senhor, por favor, coloque esse celular em algum lugar. Ah, é meu hábito. Falei, mas o senhor não consegue... Cego lá. Somos infantis. Realmente, somos infantis para tudo, até para conviver com o progresso, não é, Heloísa? Basta dizer que há quantos anos, no Brasil e nas várias partes do mundo, os mesmos indivíduos desequilibrados são eleitos para nos governarem. Acabou. Heloísa, dizer que se a lei não alcança as pessoas responsáveis pelas tragédias, mesmo assim elas não ficarão impunes. Como? Ela desencarna, por exemplo, livre. Tem muito dinheiro, pagou bom advogado. Como ela será realmente não castigada? A cobrança dela no mundo espiritual. Ela com ela. Tem um livro que até era do Valdo, quando ele estava no Espiritismo, Cristo espera por ti. Era lindo. Delíssimo. Um dos últimos livros. E você lembra? O espírito que desencarna diz, eu não vou nascer homem, eu não vou nascer homem, eu não quero ir, chora. Aí passam ao filme, para ela refletir e lembrar do que havia feito. Prejudicado o irmão, enganado o pai. Terrível. E ela vai se analisar e escolher a lição, que vai libertá-la agora daquele peso de consciência. No caso desse espírito, surgiu com o filme. Outros, já no desencarno, ficam desesperados com os erros cometidos. Jesus Gonçalves se desequilibrou. Aí pediu para nascer, que ele amava os sacerdotes e tem maravilhosos, nasceu e errou. Aí ele pediu para nascer leproso, que foi quando ele conseguiu se libertar das paixões. Agora, é raro um espírito alcançar essa responsabilidade numa só existência, assim, encarnado ainda, né? Errei, eu vou conseguir apurar o melhor possível para resgatar meus débitos antes de desencarnar, não é? Mas você viu o Nelson Mandela, que lindo? Ele começou revolucionário, matando, levando a ferro e fogo. Aí ele ficou preso e aproveitou a prisão. Quebrava pedra, era maltratado. Ele foi crescendo espiritualmente. Quando ele foi libertado, muito tempo depois ele prega o amor, o perdão e luta pela libertação do seu povo. Numa encarnação, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Mas Paulo de Tarso viu Jesus. Viu Jesus. É, eu acho que para nós nos libertarmos, Jesus não vai aparecer para nós. Mas às vezes algum espírito, ou insônia, não Heloísa? Algum parente mais próximo, despertar. Você teve um encarnado, por isso que você cresceu tanto, Chico Xavier. É verdade. Que espírito lindo, lindo, lindo. Eu posso confessar a vocês que eu também estava adormecida no meu doce. Não, isso de um berço esplendido. É, mas você veio preparada. Não sei. Mas adormeci aqui. É, mas conviver com essa luz, e eu com meu pai também. Nossa, é minha mãe. Quer dizer, meu Deus, são os nossos anjos da guarda encarnados. É verdade. Hoje, me perguntaram numa das últimas entrevistas, O que é que me arrependi mais na minha convivência com o Chico de não ter feito? Falei, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje de ver a grandeza desse espírito, eu teria ouvido mais e falado menos. Mas você ouviu bem, aproveitou muito e ainda de vez em quando recebe intuições e sonha com o outro. É, mas exatamente, eu recebo as intuições quando eu já não entendo como aquilo está acontecendo e como eu tenho que proceder. Porque é um despertar. Não erre, cuidado. É preciso isso. Então, nas nossas vidas, sempre tem algum espírito mais evoluído, encarnado ou não, que nos avise. Nossa, anjo da guarda, livro dos espíritos. Nós nascemos com o espírito melhor do que nós, não é um santo, porque nós não somos, mas conduzindo. Ele só se afasta quando agimos errado demais, que aí é o nosso livre-arbítrio, ele respeita. Se olharmos a evolução visível, tanto da estrutura como da moral do nosso planeta, o prognóstico para o futuro não são muito favoráveis. Como, por exemplo, nós vimos livro dizendo que ia ser uma maravilha, o Brasil ia receber tantos de fora. Agora, em 19. Este ano. E não tem nada disso, porque não tem condição nenhuma de receber ninguém, nem de proteger os nossos. Você espera que se melhore a curto prazo? Porque tem muita gente que acreditou, por exemplo, nessa previsão de futuro. Será que nós vamos melhorar, sim, a curto prazo? De repente, e tem outros que estão esperando uma magia de extraterrestres que vêm. Já encontrei vários espíritas com comunicação de extraterrestres. E nós, alunos rebeldes, vamos ficar dormindo, o trabalho é nosso. O despertar, um grande número está despertando. Um grande número vai ter que renascer em planetas primitivos. Mas uma grande maioria vai realmente despertar, graças também à ciência oficial. Muitos, através da parapsicologia, chegaram ao perispírito. Quando chegar ao espírito, muitos cientistas não espíritas e outros indivíduos budistas aprovam a reencarnação. Quando chegar à ciência oficial, aí vai ter que melhorar rapidamente, né, Nena? Mas, por exemplo, eu digo religioso, não só o espírita. Em si, todo religioso, ele reza muito e faz pouco. Você acha que nós estamos na época de agir mais do que realmente? Eu acho. Hora para se ligar com a espiritualidade superior. Mas aí tem que fazer alguma coisa, por favor. E, principalmente, pensa bem. Já ajuda, já esparge luzinhas pelo universo. Agora, se continuamos os mesmos, se continuam as senhoras maravilhosas, mas que ligam nas novelas imorais, não estamos colaborando em nada. Por exemplo, o religioso antigo, através da igreja católica, aqueles rosários imensos, depois do confessionário, o castigo era sem ave-marias, tantos pais nossos, o espírita é tomar paz, é receber espírito, o evangélico não muda também, é ficar pensando dos favores do céu. Então, o que o religioso tem que fazer para cair na real e acompanhar a ciência? Ele é para encerrar. E é bom cair na real, porque tem alguns que, do lado de lá, dizem, em Obreiros da Vida Eterna, eu conheci Bezerra de Menezes. Não é por aí. Nós temos que acordar. Viemos à terra para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Viemos à terra para educar nossos filhos, nossos netos, não para falar, ah, você tem que escolher uma profissão que dê muito dinheiro, porque só o dinheiro não vai levar alguém à felicidade. A filha daquele homem mais rico lá da Grécia se suicidou. Artistas riquíssimos, poderosos, se suicidam. Hoje é um grande número. O que falta? Falta a compreensão de que somos, como disse Jesus, deuses e luzes. Somos o sal da terra. Enquanto não conseguirmos salgá-la e acendermos nossas luzes, andaremos por caminhos escuros, sofrendo e chorando. Dentro da igreja, fora de igreja. Dentro e fora do centro, dentro e fora da casa evangélica. É o nosso mundo interior que tem que mudar. Depende de nós. É, se queremos sofrer menos na terra, é não fazer sofrer os outros, né? Nosso programa termina por aqui, mas estaremos juntos na próxima semana ainda com a Heloísa Pires. Até a próxima semana, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Estado